A gente tem um outro quadro aqui que é o Cansei de Esperar, que hoje tem a ver com o meio ambiente. Roda a vinheta. Eu vou chamar o Diego Saldanha porque ele cansou de esperar, gente. Cansou de esperar pelo poder público e decidiu ele mesmo em busca de uma solução. Oi, Diego, tudo bem? Bem-vindo, senta aqui. Ele nadava num rio, como é o nome do rio que você nadava? Riuatuba. Riuatuba, é no Paraná. Colombo. Colombo. E aí ele viu esse rio se deteriorar e ele cansou de ficar esperando alguma coisa ser feita, né? E resolveu agir. E ele criou uma barreira ecológica que está aqui. Eu vou até convidar vocês para vir até aqui, gente. Porque é muito simples e é muito bom, né, Diego? Você vê que pode funcionar, né? Fátima, é uma iniciativa simples, mas eu costumo falar que é muito eficaz, né? O riuatuba, ele fez parte da minha infância. Foi o rio que eu aprendi a nadar. São galões. Nadar e pescar. Então, como é o nome do quadro, né? Realmente eu cansei de esperar. O riuatuba estava morrendo aos poucos. E eu achei que eu podia colaborar com ele e dar uma vida melhor, sabe? Olha, é um galão, gente. Um galão. Ele pega uma linha, que é uma rede de pesca, né? Tem isso aqui também. Uma rede que ele faz como se for... Como eu montei ela, eu coloquei um monte de galão enfileirado, como... Isso aqui está um protótipo, né? Aham. É, porque a gente está vendo lá no rio, ele é grande para atravessar todo o rio. Isso, o rio lá tem 22 galões desse. Aí, com a ajuda de um amigo meu, que trabalha com rede, chamei ele, coloquei as redes por baixo, e passei por volta do galão e fui amarrando, fui costurando. Com um pedaço de corda, fui costurando. E estendi no rio. Uma ponta do rio daqui, ela é presa por corda, ela é fixa. E na outra ponta, ela tem um rolamento que permite a barreira subir e descer. De acordo com a vazão da água, né? Chuva, essas coisas. Então, é simples, mas tem toda uma engenharia por trás. E olha que bacana. Quer dizer, todo dia ele passa lá e recolhe o que ficou preso ali. É, eu vi assim, um dia não. Eu trabalho como vendedor de frutas no semáforo, né? Então, nas minhas horas vagas, eu dedico o meu tempo para cuidar do rio que fez parte da minha infância. É incrível, não é, gente? Incrível, parabéns. O que você já retirou de lá que você falou assim, ficou impressionado que aquilo tivesse sido jogado no rio? Olha, tem coisas incríveis, assim, até criei um museu, né? O Museu do Lixo, que eu deixo em exposição. Tem várias coisas. Tem capacete, carcaça de máquina de lavar, um fogão que eu tirei das águas também, que ele não vem flutuando. Ele vem quando dá enchente, daí ele vem rolando. Aí eu observo, vou lá, entro dentro do rio, tem um macacão que protege, visto luva, tudo. Que a segurança é muito importante também. Aí o fogão está ali. Com o auxílio da família, eu vou lá e retiro das águas. Tem uma imagem, uma televisão jogada que a gente tem ali. A televisão. Olha, olha aí. A televisão. Caramba. E grande televisão. É. Não é só uma, não. Tem mais de dez no museu. Olha só. E a família, como é que participa? Entendeu bem? Você bota esse museu onde? É, tudo é muito importante, ajuda da família, né? No começo, assim, a minha esposa achou até que eu estava enlouquecendo. Quando eu cheguei com um monte de galão desse, eu falei que ia limpar o rio, né? Mas depois do trabalho realizado, o pessoal vendo que tem uma seriedade mesmo, o pai, a mãe, a esposa, os filhos, irmãos, todos apoiam. É uma iniciativa que eu fico, assim, tão impressionada, porque é algo que é tão simples e está ajudando. Não está despoluindo a água, mas está tirando dali um entulho que vai ajudar a transbordar esse rio, que vai entupir outros lugares, né, Carpi? E eu fico sempre comovida com essas iniciativas, alguém que está lá no sinal, enfrentando todas as dificuldades dos dias de hoje, vendendo fruta, vendendo legume e que destina um tempo da vida dele para cuidar de algo que é de todos, que não é só dele esse rio, né? É nosso, é de todo mundo. É mais do que consciência ambiental, é amor ambiental. E amor é fazer o certo quando ninguém está vendo. É isso que ele está fazendo, ninguém estava vendo. E eu acho que o egoísmo é fazer o errado justamente porque ninguém está vendo. E a gente costuma tomar atitudes egoístas. Ah, como ninguém está aqui, impunidade, aí a gente faz o errado. Me diga uma coisa, essa iniciativa já foi replicada para outros lugares, né? Já foi, já foi mais de 10 cidades do país, até mais, né? 10 é que eu sei, assim, mas... Então eu fico muito feliz, né, porque as pessoas gostam do trabalho e tem muita gente que não tem consciência, mas também, por outro lado, tem muita gente que está preocupada com o meio ambiente. Ele participou daquele projeto que o Jornal Nacional fez ano passado? Antes das eleições? Que era o Brasil que eu quero, né? Aí ele fez um videozinho mostrando, olha só. Esse é o Rio Atuba. E essa é a barreira ecológica que fiz para segurar os bichos que descem pelo rio. O país que quero para o futuro é um país com rios mais vivos e uma população com mais responsabilidade ambiental. Legal, né, Diego? Demais. Porque não é tão complicado. Não, eu acho que, na verdade, a gente tem que te agradecer por esse exemplo, ainda mais fazendo o museu para as pessoas verem os absurdos que acontecem, porque você está mostrando para todo mundo uma iniciativa, claro, com muito amor, simples, assim, né? Assim, a gente tem que dedicar o tempo ali para fazer, possível de ser feito. Isso é muito incrível. Na verdade, a gente tem que te agradecer mesmo por esse projeto todo, essa iniciativa. E é um projeto que também dá para envolver crianças, dá para envolver... Hoje ele está fazendo palestra em escolas, né? Faço palestra em escolas, empresas, onde me chamam, eu falo sobre o trabalho, eu realizo oficinas. Porque, olha só, é muito bom você poder, desde cedo com as crianças, explicar, falar sobre isso, porque, gente, é urgente, né? Já passou da hora, na verdade, a gente está sempre correndo atrás, né? As pessoas têm muita preocupação, que é muito importante os oceanos, os mares, né? Mas as pessoas esquecem que o que também leva a sujeira para os mares são os rios, né? Com certeza. Onde é que fica o museu? O museu fica do lado da estrutura da Eco Barreira. Daí, sempre que eu recebo escolas lá, as crianças podem ver... Você leva ao museu também. E lá, o que tem no museu, né, as crianças podem ver eu retirando o lixo lá, então é um impacto, assim, muito grande para eles.